E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Esté, capítulo 2, versículo 10, Esté 2, 10 Esté não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mardoqueu, ou Mordecai, lhe ordenara que não declarasse Olha o que acontece aqui nesse texto, inclusive se você quiser aprender mais sobre o livro de Esté Eu tenho Bíblia, papel e caneta sobre o livro de Esté, eu tenho mensagem completa sobre o livro de Esté Tem várias mensagens que você pode pesquisar aqui no canal que vão enriquecer muito a sua fé sobre esse livro, beleza? Mas o que eu quero pensar com vocês aqui, refletir sobre esse versículo É que Mardoqueu havia dado uma ordem para que Esté não declarasse que ela era judia Você sabe que o Mardoqueu era o pai adotivo de Esté Esté quando nasceu, Radassa, que é o nome dela no hebraico, ela foi criada sem pai e sem mãe E Mardoqueu percebendo essa necessidade se tornou o pai adotivo dela Só que Esté, ela era muito formosa, era muito bonita, bela E por causa da sua beleza, ela foi selecionada para participar de um processo de seleção dentro do palácio da Pérsia E o que vai acontecer é que o pai de Esté, Mardoqueu ou Mordecai Ele vai dizer para que Esté não declarasse que ela era judia Não falasse para ninguém, o seu povo, a sua linhagem E você vê que o conselho desse pai, ele vai ser tão importante para a história Que quando Mardoqueu, quando Amã vai perseguir os judeus Que vai tentar criar uma sentença contra Mardoqueu Todo mundo conhece essa história E a Esté resolve se posicionar na frente do rei Açoeiro E ela diz, eu sou judia, esse homem está perseguindo o meu povo Quando ela se posiciona na hora certa Ela livra o povo de Judá de uma grande sentença de morte Então o conselho do pai aqui para a filha Ele foi de grande valia para a vida de Esté Para que Esté quando chegasse no palácio Ela não declarasse que era judia Isso só vai ser revelado quase no final do livro de Esté No período onde vai acontecer uma reviravolta E os judeus vão receber um livramento de uma sentença de morte Que Amã estava tentando contra todo o povo judeu O que eu aprendo com isso tudo? Duas coisas Primeiro, a importância de ouvir um pai Porque Esté ouve o conselho do pai E é o conselho do pai que livra ela de uma sentença de morte Então é importante você ouvir seus pais Sabe? O conselho de um pai vai te livrar de sentença O conselho de um pai, ele vai te livrar de uma tragédia Por isso sempre ouça os seus pais Existe hoje uma geração de jovens Que não ouve mais os seus pais Prefere ouvir um amiguinho, um colega Aquele que apareceu agora, da escola, no WhatsApp Do que ouvir um pai que está lutando por ele Que dá a vida por ele E que permanece ao lado dele Independente das circunstâncias que ele possa passar O primeiro ponto que eu aprendo É que ela ouviu o seu pai Ela ouviu Mardukil O segundo ponto que eu aprendo É que ela não saiu por aí Declarando quem ela era Ela falou no momento certo E isso todos nós devemos aprender com o Esté A falar no momento certo Você não tem que sair por aí contando para todo mundo Você não tem que sair por aí divulgando para todo mundo Quem você é, o que você vai fazer Quais são os seus planos, seus projetos Não Até porque nem todo mundo que está do teu lado Quer teu bem Nem todo mundo que está do teu lado Acredita na sua história Acredita em coisas grandes que possam acontecer Nem todo mundo que está do teu lado Tem uma expectativa de vitória Pelo contrário Tem muita gente, às vezes Que está torcendo para que coisas ruins aconteçam Perdão ser tão sincero com você Mas bom seria se todas as pessoas que existem ao nosso lado Fossem boas Mas nem todo mundo que está ao nosso lado é bom Tem muita gente que alimenta um sentimento de inveja Um sentimento de fracasso E por causa do fracasso Cria a revolta, a inveja Sabe? Então não saia por aí declarando para todo mundo Os seus planos Seus projetos O que você quer fazer Não diga nada Fica em silêncio Conta no tempo certo Fala no tempo certo Na verdade, deixa acontecer A melhor coisa que tem é as pessoas Verem o que Deus está fazendo Do que literalmente você sair divulgando coisas Que estão no teu coração Projetos que você quer contar Lembra de José Quando ele contou para os seus irmãos os sonhos Os próprios irmãos lançaram ele no buraco Então às vezes você tem que guardar os seus lábios Guardar a sua boca Não sair por aí contando os seus sonhos Seus planos Seus projetos para os outros Porque às vezes até quem é irmão Não consegue entender os seus sonhos Às vezes até quem é irmão Cria um sentimento contrário E a intenção de impedir Os projetos Os propósitos que você tem No seu coração Então Tem um momento que é melhor se calar Tem um momento que é melhor ficar quietinho Tem um momento que é melhor guardar esse conselho Não sair por aí declarando para todo mundo Falando para todo mundo Não, não, não Deixa Deus agir Deixa Deus fazer No momento certo você fala No momento certo você conta No momento certo As pessoas vão ver os frutos E os resultados Daquilo que Deus prometeu Pai Obrigado pela tua palavra A tua palavra nos dá uma direção nesse dia E essa palavra nos ajuda e nos ensina A permanecer de pé Ela nos dá estrutura para falarmos no momento certo Ela nos dá conhecimento Para entender que nem todo mundo tem que ouvir os nossos planos E às vezes a melhor forma É ficar em silêncio Diante de algumas pessoas que não tem maturidade Para suportar o nosso sucesso Agora abençoe essa pessoa Dá um dia extraordinário para ela Que coisas grandes e poderosas Se manifestem sobre a sua vida em nome de Jesus Amém Glória a Deus Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo Recebeu essa palavra Deus falou com você Encontra que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus Então clica aqui embaixo nessa tia torta que tem no YouTube Manda para um amigo, para um colega, para um parente, para um primo Manda para geral Para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor Da mesma forma que você recebeu E se você quiser se tornar membro do canal Aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro Clica nele E você vai se tornar um intercessor do meu ministério Ah pastor, eu não queria ser membro Mas eu queria de alguma forma ofertar na sua vida Mãe de paz tem me abençoado muito Só Deus sabe o quanto esses devocionais Tem impactado a minha alma Como é que eu faço para colaborar com o seu ministério Aqui do lado tem o nosso QR Code Que em cima é o nosso número Pix Qualquer uma dessas formas Você pode estar semeando e fazendo aquilo que Deus tem colocado Sobre o teu coração Te aguarda que amanhã é 6 horas da manhã Com a palavra poderosa para o seu coração E fica com essa palavra na sua alma No seu espírito No seu entendimento Não sai por aí contando para todo mundo Divulgando seus sonhos Seus projetos Sabe, nem todo mundo está feliz com as suas conquistas Nem todos concordam com o seu sucesso Às vezes é melhor o silêncio Por quê? Porque o silêncio nos trata O silêncio nos ensina O silêncio nos molda A falarmos somente no tempo certo Tem momento de falar Mas tem tempo de calar também Então espera acontecer Não sai por aí divulgando não Para você não arrumar problema para a tua vida Até amanhã